Eu estava dormindo, tendo meu sono de beleza e do nada sentir algo vibrar. Meu Deus, meu Deus, onde está o vibrador? Logo percebi que sou um anjo e não faço essas coisas desde a ordeira de Satanás. Então, se algo vibra, é o meu celular. Lendo a mensagem que eu recebera, uma roupa perguntou se eu tinha visto que o Sean e a Camila tinham terminado. E eu pensei, meu Deus, não. Não, Deus, por que me abandonastes? Sean e Camila são perfeitos um para o outro. Um é passivo e outro é ativo. Eles não podem terminá-lo. Deus, então, colocou a mão na minha cabeça e disse, calma, gay branquela. Não tenho que acabar o que nunca começou. E eu pensei, nossa, Deus, tão sábio. E se o Senhor não me diz isso, eu jamais imaginaria. Mas, ainda assim, eu queria saber de onde veio essas especulações. Ó, vai. Bom, gente, seguinte. Alguns sites estão afirmando com todas as letras que Camila e o Sean estão dando um tempo. Depois daquela quarentena maciça entre os dois. Todos juntos, todos juntos, todos juntos, ali na casa da Camila. O que será que rolou ali, gente? Tantas coisitas. Eu tenho tanta saudade. Será mesmo, gente, que finalmente Camila e Sean terminaram? Digo, finalmente não. Infelizmente. Eu troco as palavras. Gente, por favor. Eu esqueci de tomar minha cloroquina hoje. Alguns alegam incompatibilidade sexual. Quer dizer, tão me botando aqui no ponto, dizendo que não, incompatibilidade de agendas. Não tem nada a ver com o fato dele querer sentar e dela querer... Não é nada disso. Gente, eu jamais falaria isso. Forçar nada de ninguém. Por favor. Mas, assim, é verdade que terminaram, né? Tá concreto? A gente não sabe, né? Mas onde já dizia a minha avó, onde há fumaça a fogo, né? É dando que se recebe. Não é verdade? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Embora eu não sei pra que eu vou querer um pássaro na minha mão, né? O que eu sei é que eu sempre disse aqui nos vídeos. Quando anunciasse aí um término de relacionamento entre o Sean e a Camila, eles iam alegar... Incompatibilidade de agenda, sem tempo. Ah, eles estão gravando os álbuns. Eles não têm tempo um para o outro. Eu tinha uma amiga, gente. Ela trabalhava em telemarketing, ganhava um salário mínimo. Mas todo mês ela ia ver o boy dela. Pegava o ônibus e o tela interestadual. Ia ver o boy dela. Dá pra estar o final de semana naquele sexo selvagem. Será que o Camila e o Sean não tem um dinheiro, né? Pra pegar aí um negócio de um avião, até mesmo um carro, né? Sean, poxa, gente. Vai dizer a minha avó também, né? Quando não quer, dois não brigam, né? O negócio do interesse mesmo. Quando quer, vai, gente. Quando amo, quando não tem... Você consegue ver, não tem agenda que faça. Você faz a agenda. Mas, né, no meio dos famosos, eles jogam essa pra gente engolir. Engole você, Eugênio, que eu não engolo. Mas uma vez eu digo, a gente realmente não sabe se eles terminaram. Se terminaram, podem alegar isso ou alegar que o amor acabou. O amor acaba, gente. Já dizia Lupita do RBD naquela música. Se o amor acabou, a baixão terminou. E as lembranças não fazem bem. Ah, eu amo. Eu, particularmente, prefiro esperar e não comemorar, quer dizer, não lamentar agora esta grande perda para o mundo pop. Não é verdade? Desde... Ah, te esforcei, né? A única grande perda que a gente teve no pop de duas celebridades se separando. Não foi Britney Spears e Justin Timberlake, meus amores, por favor. Mas eu prefiro esperar um pronunciamento aí, para poder a gente comentar isso melhor, de uma certa forma. Ver o que eles vão dizer, para a gente fanficar toda. E no meio de tantas notícias, de todas essas notícias... Eu estava aqui pintando a fita da Lilia. Lilia é a nova membro aqui do canal. E ela comprou uma fita cassete na minha mão de Cameron. Oi, Lilian. Beijos, Lilian. Muito obrigada. Daí eu estava fazendo a fitinha dela, bem menina, que sou. Ou recebi outra mensagem de alguém dizendo Luiz, a Camila está grávida. Pregnant. Buxuda. E eu pensei comigo mesma, gente, dedo engravida. Lauren, que ejaculação precoce é essa, meu amor? O povo não tem muito o que fazer, né? A quarentena está tirando o cérebro e colocando cocô na cabeça das pessoas. Depois eu, que fanfico demais e sou tóxico. Inclusive, oi, galerinha do Twitter. Galerinha do Twitter que fica dizendo que sou tóxico. E pra expor isso, é tóxico, gordofóbico e homofóbico comigo. Vejo pra vocês que a Santa Camila e o Santo Sean Mendes nunca saibam a qualidade de fãs que eles têm. Mas assim, gente, eu, como boa repórter investigativa que sou, fui procurar as informações, não é mesmo? Porque vai que sim. Vai que a Camila estivesse grávida mesmo. Eu não duvido mais de nada nessa vida, meus amores. Por favor, afinal de contas, um homem e uma mulher estão transando a quarentena toda. Depois de nove meses, a gente vai ver o resultado. Isso mesmo é o que é o Chan nos dizia. É o Chan que fez mais pra educação sexual no nosso Brasil do que o próprio Presidente. Mas assim, enquanto isso, no luxo do castelo, Camila Cabello postou uma foto recentemente com esta camisa. Que assim, gente, se não é igual, é muito parecida. E a gente vem com aquela mesma teoria, né? A coincidência, Cameron, a ligação, porque Camila Lauren, Dainty, até as roupas, veste, né? Quero usar parecido. Será que é a mesma? Será que sentiu ali o cheiro do canguote, da Rage? Será que é isso, gente? O que vocês acham? Camila postou também outra fotinha recentemente aí. Aparentemente está escrevendo música nova, álbum novo. E a gente está aguardando, Camila, ansiosamente por essas funções. Espero que dessa vez a era aconteça da forma que você pensou, meu amor. E não da forma que quiseram fazer, não é mesmo? Encosta sua cabecinha no meu ombro e sobra. O que é que vocês acham de tudo isso? O que é que vocês acharam de tudo isso? Olha, tem algum tempo que rola, sempre rola, né? Antes mesmo do chão, já rolava aí algumas boates de Camila Grata. Eu não sei de onde a galera força uma gravidez da Camila, tadinha. Calma que um dia pode chegar e espero que achei que vai ser lindo um neném cabelo, não é verdade? Então relaxa, gente. Relaxa essa bica, tá? Mas assim, nunca tinha visto um negócio tão intenso de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Vocês sabem que nesse meio popzinho e tudo mais, quando muita gente comenta, né? Quando muitos tabóis vão comentando, é porque tem alguma coisa aí. Ou será que só porque o chão e ela não estão sendo mais vistos juntos, eles já estão especulando? A gente não sabe, não é mesmo? E a gente seguinte, recentemente, um portalzinho aí... Estava criando quase que uma rivalidade entre as meninas do Fifty Harden, comparando carreiras, comparando situações, que eu achei bem desnecessário. Como vocês sabem, eu gosto das cinco meninas, eu acho elas incríveis. Sempre fui harmonizer e tá tudo certo. Amo ver a Camila fazendo sucesso, que ela... Gente, o que é isso? Esses cachorros estão matando esses cachorros. Enfim, perdoa os pequenos demônios que estão latindo, porque esses cachorros são 100% ódio. Você vê assim, você pensa que é o Pitbull é o Pitbull, né? Mas enfim, eu amo ver o sucesso que a Camila fez, né? Principalmente ali na época do Camila, do primeiro álbum. E eu amo saber que, poxa, ela conquistou muitas coisas. Mas é muito injusto comparar carreiras das meninas com a da Camila, ou vice-versa, no caso. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que todas elas não eram ninguém, né? Ninguém que eu falo, todo mundo é alguém, mas tipo, ninguém para a música pop antes do Fifth Harmony, né? Nenhuma delas, eu lembro disso muito bem, nenhuma delas chegou a ir muito longe nas audições se não fosse pelo grupo. Então, se Camila fosse melhor do que Lauren, ou do que Normani, ou do que a Ali, do que a Diana, ela teria ido sozinha, né? Até o final do programa, né? Até vencido o programa. Eu gosto muito de pensar nisso para poder dar um toque de realidade nas pessoas, né? Para mostrar às pessoas que, olha, não é assim. Então, assim, fiquem felizes, sabe? Pela Camila, fiquem felizes pelo alcance das outras. Se você não gosta de nenhuma das outras, se você prefere a Camila, se você prefere a Lauren, se você prefere a Normani, né? Cuide aí da sua fave, vai dar stream para ela, escute suas coisas, sabe? E deixe as outras em paz. Cada uma tem um trabalho diferente, cada uma tem uma proposta diferente, vai ter um alcance diferente, sim. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acham de tudo isso? O que é que vocês acham ali? Terminou ou não terminou? Sean, fiquem man, se Camila, fiquem capeta. Terminaram? E gravidez, gente, o que é que o povo tem na cabeça? Toda hora, Camila, cabelo, grávida, né? E sobre essa questão dessa rivalidade, né? Dessa competitividade que as pessoas ficam forçando entre as meninas. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.